Varanda Os cara tem que passar em fogo Eu não vou jogar, tá? Devem tá pra mim quem é que é né? Meio jogando, meio jogando, viadão Mas vai pro meio, Lucão Varanda, varanda, varanda é meio. Tira cara, tira cara Eu não consigo ir pro baixo Varanda é embaixo, varanda é embaixo Os ângeles Ei! Caralho, não desacredita do vilão não Porra!